Gosto muito da minha casa, tenho o meu cão, e fez diferença da minha vida porque saí da rua. Vivemos na rua é uma coisa, viver dentro de casa é outra, completamente diferente. Porque ter um teto é um teto, está dentro de uma tenda, não dá para dormir descansado, sei lá quando é que eu levo com ferro, quando é que me cortam tenda e dão-me com pau. Eu vivia na boca seca, que é um buraco, tem um metro de largura para um metro de altura. Eu vivia ali, 4 ou 5 anos, não conseguia, desde que arranjei a casa, tornei-me outro homem. Mas feliz, drogas eu não me meto há, já fui muito drogado, é verdade, fui. Mas há 20 anos não estou aqui em drogas, não. A casa para mim vale mais que qualquer coisa, porque sempre tive casa e viver na rua doeu muito, doeu muito, muito, muito. Se me derem que comer a mais e não sei o que, eu vou levar-me sem abrigo, porque é demais para mim e vou estragar, porquê? Eu vou dividir, e aí há roupas, queres isto, queres aquilo. Pedro, de 50 anos, acaba de perder a companheira e sente-se perdido. Mas ainda assim tem um porto seguro, a casa que lhe foi atribuída há mais de 5 anos. Foi parar à rua quando veio deportado da Suíça, onde está toda a família, incluindo as filhas. Hoje, com 50 anos, Pedro não tem dúvidas de que ter uma casa é fundamental e levantou-lhe a autoestima. Como ele diz, é o teto dele, a fechadura dele, está no seu canto, no seu refúgio. O que eu não tinha na rua, cá hoje eu tenho, dá graça a essa casa. Eu não tinha na rua, porque na rua não tinha nada, ninguém dá nada. Onde tem essa casa, mudou a minha vida, porque está ali, não leva gelo, não leva frio. Estão a ver? Estou ali, gasaleado, com a minha cupopinha. Tenho uma vida melhor, não estou na rua também, não é? Tenho um homem que gosta de mim, não me trata mal, e somos felizes aqui. Pouco ao mundo que a gente temos, olha, vamos tendo. A rua é muito difícil, porque você não tem sono. Você pode deitar, mas... Ou deitar ou encostar em cima de um papelão, pode tapar com uma manta, mas não tem segurança. João Clemente e Eduarda Pires conheceram-se quando viviam na rua e estão juntos há dois anos. Agora partilhou o teto de uma das casas do projeto Lisboa Housing First e até já pensou em casar para o ano. João, de 63 anos, nasceu em São Vicente, Cabo Verde, de onde partiu para a primeira viagem como marinheiro aos 16 anos. Viveu na rua muitos anos, tantos que até se perde nas contas. Com 59 anos, duas filhas e nove netos, Eduarda é uma mulher sofrida e doente. Diz que levou muita pancada na vida e a rua, diz Eduarda, é um sítio muito pior para as mulheres. Tal como Pedro, João deixou a rua há três anos com a ajuda da Associação Crescer e do projeto Lisboa Housing First, casa primeiro em português, inspirado num modelo internacional. Este projeto é uma casa Lisboa Housing First, começou há 10 anos atrás na cidade de Lisboa. Começámos com o projeto piloto de sete casas e hoje temos 140 casas na cidade de Lisboa. É um projeto que começa por dar uma casa às pessoas que estão em situação sem abrigo e só depois é que tratamos todas as necessidades que as pessoas precisam. Ao longo destes 10 anos, nós nunca encontramos ninguém que não aceitasse sair da rua e que não aceitasse uma casa e 90% das pessoas que integraram o projeto não voltaram à situação de sem abrigo. Estas habitações são habitações que são dispersas pela cidade, são habitações individuais, o que quer dizer que a habitação onde esta pessoa vive não está escrito na porta que vive ali uma pessoa em situação sem abrigo. Isso reduz bastante o estigma e isso fomenta muito a inclusão destas pessoas na comunidade. E às vezes nós também ouvimos essa questão que parece que agora que há uma crise da habitação, como é que vamos ajudar as pessoas em situação sem abrigo? Como se fossem outras pessoas, como se fossem pessoas de outros planetas que não fossem cidadãos como outros quadros querem. Muitas vezes nós estamos na nossa sociedade e até tentamos já que os nossos filhos não olhem para as pessoas que estão em situação sem abrigo, que não vejam as pessoas que estão sem abrigo, como se não fossem cidadãos como todos nós. E agora esta crise de habitação também tem provado que todos nós estamos numa situação de muita vulnerabilidade e a linha que separa estamos ou não estamos em situação sem abrigo é muito mais vulnerável do que todos nós muitas vezes pensamos. Portanto, a crise de habitação é uma crise de habitação para todos, incluindo as pessoas em situação sem abrigo. A Crescer é a arrendatária das casas do projeto e ajuda nas despesas domésticas básicas e na ponte com os serviços sociais e de saúde, cabendo aos beneficiários com participarem com 30% dos rendimentos ou apoios que recebam. É possível que estas pessoas tenham uma habitação e que vivam de forma digna nas nossas cidades, num século XXI, onde há pessoas a viajar ao espaço e há pessoas a viver na rua e isto não faz sentido.